Nesta segunda-feira, o Internacional anunciou demissões no seu departamento de futebol e na comissão técnica. A mais significativa é a de Daniel Pavã, preparador de goleiros do Inter e trabalhando no clube há mais de 25 anos. Ele foi desligado, de acordo com o clube, por uma análise técnica e tentativa de reformulação na comissão técnica. Marco Antônio trucou. O Marquinhos, antes auxiliar de Pavã, foi o escolhido pelo clube para substituir o profissional. Entretanto, não se sabe se ele vai aceitar esta condição, já que ainda não pisou no CT depois desse dia turbulento. Eu falo sobre as demissões e suas repercussões agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou falar sobre as demissões na comissão técnica do Internacional e no Departamento de Futebol, Fisiologia, Departamento de Fisioterapia, que passou por uma reformulação ao longo dessa segunda-feira. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho e também sobre as repercussões dessa história. Antes, eu convido vocês a participarem do grupo do A Dupla no Telegram. No link que está aqui embaixo, dicas diárias de apostas, prêmios sorteados e os grupos de debates comigo e com o Matheus Davila. Vai lá no link que está aqui embaixo, que por enquanto é de graça. Beleza? Senhores, hoje no início da tarde a gente teve a confirmação de que Daniel Pavan não é mais o preparador de goleiros do Internacional. Ele foi demitido depois de 27 anos trabalhando no clube. Ele está lá desde 1995, passando por categoria de base e depois treinando os goleiros do time principal como auxiliar e depois sendo titular desde 2015. Daniel Pavan é um cara muito renomado na área, no Brasil inteiro e que foi desligado. A primeira confirmação que a gente teve, e que foi através do Daniel Pavan e através da assessoria do Daniel Pavan, aponta que o motivo alegado para ele foi decisão institucional. E o Inter, durante toda a tarde, se manteve em silêncio sobre as demissões e só no fim da tarde, início da noite, emitiu um comunicado confirmando as saídas, mas sem falar quem saiu. Durante a tarde também a gente teve uma informação desencontrada de que o Marquinhos, o Marco Antônio Trucô, que é o auxiliar de preparação de goleiros do Internacional e que foi trazido ao Inter pelo Daniel Pavan, também havia sido demitido. Eu tive a confirmação no início dessa noite de que essa informação não procede. O Marco Antônio Trucô não esteve no CT Parque Gigante ao longo dessa segunda-feira. Só quem esteve no CT foram as pessoas envolvidas nos desligamentos. Mais do que isso, o Marco Antônio Trucô fica e hoje é o substituto de Daniel Pavan, escolhido pelo clube. O Departamento de Futebol do Internacional entende que ele é o cara ideal, mas não se tem certeza de que isso será executado. Por quê? Quem trouxe o Marco Antônio Trucô, o Marquinhos, de volta para o Internacional foi o Daniel Pavan. E ele voltou com a ideia de trabalhar com o Pavan e de principalmente ser um auxiliar, não ser o cara da linha de frente, não viajar em todos os jogos. O Marquinhos já é um cara mais experiente. Essa era a ideia dele. E por isso ele voltou para o Internacional. A direção o escolhe agora para ser o titular, o preparador de goleiros titular, mas amanhã vai ter uma resposta do Marquinhos para saber se ele aceita ou não essa condição. É isso que está posto. Mas ele foi o escolhido, de acordo com as pessoas que eu conversei da direção do Inter, para assumir esse cargo de preparador de goleiros. Uma das mudanças é essa. E aí vocês vão me perguntar o motivo para a demissão. Bom, antes eu repasso que houve mudanças também. No departamento de fisioterapia, um fisioterapeuta e um fisiologista foram demitidos e um analista de desempenho também foram demitidos. A direção não divulgou os nomes e até dificilmente vocês conhecessem os nomes também, então não vou colocar aqui de maneira irresponsável. Mas essas outras três demissões, além do Daniel Pavan aconteceram e foram esses os desligamentos no CT Parque Gigante. O que eu ouvi sobre o porquê foram desligados? Análise técnica. Há um ambiente de reformulação no Inter. Se quer mudar coisas que antes eram, que estavam há muito tempo no clube. E o mais próximo que eu consegui de uma explicação foi isso. Se fez uma análise técnica do trabalho do Pavan e se entendeu que era necessário mudar. E que o melhor nesse momento é colocar o Marco Antônio Trucou. Eu só contextualizo essa informação com outras informações. De que, por exemplo, o Inter está trabalhando a renovação contratual do Mano Menezes. E é possível que ele traga algum preparador de goleiras da confiança dele. Mas, coloco aqui também que o Daniel Pavan tinha uma ótima relação com o Mano Menezes. E o Mano tinha uma ótima relação e gostava muito do trabalho do Daniel Pavan. Obviamente que essas mudanças, e foram executadas pelo William Thomas, tiveram, obviamente, o aval e o poder de decisão do Paulo Autuori. E tiveram, com certeza, o aval também do Mano Menezes. O Mano Menezes, de alguma maneira, sabia e concordou, eu acredito, com essas demissões. Mas o ambiente entre os dois era muito bom. Do Daniel Pavan e do Mano Menezes. Mas é possível que, para o ano que vem, o Mano Menezes traga um profissional da confiança dele. O salário do Daniel Pavan, eu ouvi de algumas pessoas que é alto, mas eu não acho alto, tá? Ele ganhava 40 mil reais por mês, no Inter. O Marquinhos, que é o Marco Antônio Turcô, que agora viraria o titular, ele ganha 15. 40 mil, para a folha salarial do Inter, que no grupo de jogadores é de 8 milhões de reais hoje, não é um salário alto. Para o mercado de preparador de goleiros se fala que é alto. Mas, vamos lá, não é exatamente por componente financeiro. E eu ouvi de uma pessoa do Internacional que não foi dinheiro o principal problema. Foi uma análise técnica. Agora, o porquê eles entenderam que o Daniel Pavô, que todos nós temos como um excelente profissional, um profissional de qualidade, não deveria mais ficar por aspecto técnico? É difícil e talvez só com o tempo alguém do Inter fale sobre o assunto. Mas o Inter afirma que há uma escolha técnica e uma tentativa de reformular. O Inter afirma que não estava mais satisfeito com o desempenho técnico desses profissionais. Análise do Inter e que agora fez essa mudança. Terça-feira vai ser um dia decisivo para saber se o Marco Antônio Turcô vai ser o preparador de goleiros ou não do Internacional. Se não for, o Inter vai voltar para o mercado para buscar um profissional para essa área. São as informações que eu tenho sobre o assunto e que obviamente norteou o noticiário do Internacional ao longo dessa terça-feira. Deixa o teu like dessa segunda-feira. Deixa o teu like, descreve, ativa as notificações, vai para o grupo do A Dupla no Telegram e participa com a gente. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho